Oi, amores, tudo bem? Bom, muita gente do meu Insta, quem me acompanha lá, sabe que eu adquiri alguns produtinhos novos pra carimbo. Então, se você tem interesse em começar a aplicar carimbo, tem um Instagram que eu super indico, que vende de tudo sobre carimbo. Tá bom? Vou deixar o Instadelo aqui. Super recomendo, chega super rápido. No máximo, dois dias já chegou aqui pra mim. Então, eu super indico, lá tem várias coisinhas de carimbo, pedra, essas coisas assim. Beleza? Ó, gente, como que ficou os carimbozinhos que eu acabei de fazer, eu vou ensinar vocês como fazer, tá bom? Antes que vocês assustem, aqui não pegou porque a unha tava lixada. Então, o brilho fosco, né, não deixou o adesivo, o carimbo ir pra unha. Já esses daqui, que tá brilhosinho, foi normal. Beleza? Ó, vou tirar com o removedor. É super fácil. Porque o preto, ele costuma dar uma manchadinha. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas ele sai bem rapidinho. Então, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas pra vocês que têm dificuldade. Eu também tinha. Não sou experta até hoje, né? Mas, hoje em dia, eu já consigo fazer uns adesivos bonitinhos. Então, muita gente ficou com dúvida. Eu recebi bastante mensagem lá no meu Insta, pedindo ajuda. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Bom, gente, vamos lá. A primeira dica é em relação ao carimbo, tá? O que vocês precisam saber? O carimbo, ele é um silicone. Então, vocês não podem limpar ele com removedor, álcool, qualquer tipo de coisa, tá bom? Quando vocês quiserem remover algum resíduo de esmalte, ou, por exemplo, esse risquinho aqui e não quer esse risquinho, você vai pegar uma fita e vai passar aqui em cima o silicone e automaticamente ele vai sair. Indico também vocês pegarem o silicone, lavar em água corrente com sabonetes pra secar, e aí depois você vai colocar de volta no potinho dele, ele vai pegar uma fitinha, uma fitinha nova, né, de preferência, e vai fazer assim, ó, pra tirar todos os resíduos que tiver no seu silicone. Próxima dica é em relação aos esmaltes. Gente, eu indico vocês usarem esmaltes próprios pra carimbo, tá bom? Eu tô usando esse daqui que é da Piu Bela, esmalte pra carimbo. Ele já é próprio, ele dá uma facilidade extrema na hora de você fazer o seu carimbo. E em relação ao cartãozinho também, eu indico você pegar o mais fininho, tá bom? Se for muito grosso, vai acabar dificultando você. É um bilhete único, um cartão que você não usa mais, é excelente, tá bom? Em relação à plaquinha, gente, eu não tenho o que falar, tá bom? Na minha opinião, eu acho de plástico mais difícil. Eu prefiro plaquinha desse material, tá bom? Mas, se der certo pra vocês, vocês podem usar de plástico normalmente, tá? Vamos lá. A primeira dica pra fazer o seu carimbo é, na hora de você passar o esmalte, você não pode passar com o cartão assim, ou de qualquer jeito, tá gente? Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. O jeito de passar o cartãozinho é ou assim, ou de um lado, ou pro outro. Não passa de assim, que vai ficar mais difícil, tá bom? E o máximo de vezes que você pode passar, tipo duas, mais que duas vezes eu não indico, porque vai acabar ficando falhado o seu desenho, tá? Sempre com o cartão deitado, nunca assim, beleza? Próxima dica, em relação ao carimbo, você não vai pegar ele, largar ele aqui e depois pegar o carimbo. Você vai fazer nesse movimento, ó, passou pra um lado, desse jeito aqui. Vou abrir, vou levantar mais a plaquinha pra vocês entenderem. Ó, exemplo que eu queira, esse desenho aqui, eu vou concentrar o canto do silicone e vou fazer esse movimento, ó, movimento único. Eu não vou voltar com o carimbo pra cá, porque senão eu vou ficar falhado, tá bom? Eu tô aqui com a mãozinha de treino pra me ajudar. A unha já tá selada, tá? Faz tempo que eu fiz isso daqui, nem lembrava mais. Aí eu aproveitei que como a minha unha já tá feita, eu também coloquei o carimbozinho. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. Então eu resolvi fazer isso daqui e vai ficar mais fácil também, tá? Então vamos lá, eu vou deixar o carimbo aqui do lado. Vocês não podem demorar, tem que ser um negócio bem rápido, tá bom? Porque senão, se você deixar secando, o esmalte aqui na plaquinha vai dar errado. Então eu vou pegar o esmalte e também indico você deixar um paninho aqui embaixo, porque na hora de você passar, você vai limpar o seu cartão. Viu que tá um excesso ainda, você vai passar de novo, vai limpar e já vai vir com carimbo, tá? É bom que tudo esteja bem perto. Então eu vou fazer essa Hello Kit aqui novamente. Ó, coloquei o esmalte aqui, eu não preciso ter pressa, porque tem bastante esmalte, então não vai secar rápido. Mas a partir do momento que eu vim aqui com o cartãozinho, eu já tenho que vir com o silicone pra carimbar, tá? Então, ó, passei. Ficou um excesso, eu vou limpar e vou passar de novo. Em seguida, eu vou vir com o carimbo nesse movimento. Ó. Você não pode apertar o carimbo na hora de você pegar o desenho, tá? Você tem que vir bem de levinho, não pode fazer pressão, tá? É, agora outra dica. É, eu quero colocar essas duas aqui, ó. Eu quero colocar só essa e acabou vindo essa daqui, né, a de baixo, né? É, não passa removedor, tá, gente? Porque senão vocês vão estragar o silicone de vocês. Vocês vão pegar a fita. A fita que eu tenho aqui no momento é a dupla face, mas ela também serve, qualquer tipo de fita dá. Eu vou pegar um pedacinho, um pedacinho de fita e vou, ó, colocar em cima da onde eu não quero. Beleza? Ó, não... Ai, que eu tô com dó de tirar essa holoquete, gente. Ela veio duas vezes aqui pro carimbo. Então, eu vou deixar ela. Mas, caso você não quiser o desenho de baixo, é só fazer... É, só tirar com a fita, tá? Na hora de colocar pra unha, é do mesmo jeito que você carimbou na plaquinha. Você vai centralizar aqui, ó, o canto e vai passar pra unha. De um lado pro outro. E tomar cuidado pra não ficar torto igual ficou aqui, tá? Porque nesse plástico aqui, nessa mão de plástico, é muito mais difícil do que você fazer na sua cliente ou em você mesma. Tá bom? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui no dedinho. Vou pegar esse lacinho aqui. Eu esqueço que esse lado é... Tem uma falhazinha. Ó. E ficou... O lacinho aqui. Vou pegar e passar pra unha. Bem rapidinho. Se a parte que você não quer ficou aqui na unha, você vai precisar remover com o acetone, o removedor de esmalte, tá? Mas, enquanto eu tiver aqui no silicone, vocês conseguem tirar com a fita. Beleza? Então, é basicamente isso, gente. Não tem muito segredo. Se vocês fizerem desse jeito que eu mostrei pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter uma facilidade maior na hora de fazer o carinho de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijinhos. E aí Tchau. E aí Obrigado.